Música Distribuição de portas, sacolinhas, caderno especial explicativo e panfletos ilustrativos fazem parte de mais um passo da campanha Quem Cuida Recolhe, da Prefeitura de Santos. É preservar a cidade, principalmente em relação a bauneabilidade. A gente, junto com a lei Cidade Sem Lixo, a gente quer preservar o meio ambiente e a forma que a gente entende como adequada é que as pessoas têm que entender que as fezes dos seus animais poluem principalmente o mar da nossa praia. Então, o recolhimento, o devido descarte desse material, quer dizer, não adianta recolher, deixar um saquinho no cantinho de uma árvore, no cantinho de um poste, é para recolher e colocar no saco de lixo, ou na lata de lixo, ou na lixeira, para dar a destinação adequada para esse material. A campanha pretende continuar conscientizando os moradores da cidade. Se for flagrado não fazendo recolhimento, ou se fizer o recolhimento e não der a destinação adequada, vai ser multado em R$ 150,00. Esse mês começa, sábado, a campanha e a aplicação da multa começa quando? Já no mês que vem? A aplicação da multa passa a ser a partir do mês que vem, no dia 13. A gente vai ter um mês de campanha, quer dizer, a partir de 13 de setembro até 13 de outubro, a campanha de conscientização e a partir de 13 de outubro começa efetivamente a aplicação da legislação para a fiscalização, ou seja, vamos fiscalizar e quem for pego não recolhendo ou fazendo descarte regular, lá vai ser multado. Neste sábado, dia 13 de setembro, os munícipes poderão participar do evento na Praça dos Cães, em frente ao SESC. Eu convido a todos para estarem na Praça dos Cães, aquela praça que fica em frente ao SESC, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, que a gente vai ter a abertura da campanha Quem Cuida Recolhe, que é uma campanha de conscientização para recolher os dejetos dos animais. Legenda Adriana Zanotto